Música Bem vindos, bons investimentos, dicas de economia, vou ao supermercado mostrar preços de comidas e etc. Hoje, fui ao supermercado, mostrarei o preço da salsicha, do ovo e mais. Aí gente, estou aqui, eu vou lá mostrar o ovo, vou mostrar a salsicha. E aí, vocês vão acompanhando, hein? Vamos lá. Vou tentar mostrar o preço de outras coisas. Estou aqui no setor de bebidas. Vamos ver o preço da salsicha, da linguiça. Vou mostrar também o preço da picanha. Vamos ver como que vai ser, vai ser show. Música Estou passando em outro corredor agora Olha o preço da salsicha Olha o tender R$65,98 A salsicha, ó Free mesa R$23,50 A seara R$36,50 Olha a sadia Salsicha sadia R$42,80 Vou mostrar outras coisas aqui Outros preços aqui O peito Perdigão Quanto que tal? R$25,00 R$25,39 Ofertas, ofertas Ofertas aqui Ofertas de Natal Tem mais coisas aqui Tudo preço de comida R$24,98 Os preços da linguiça Seara R$72,50 5kg 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 Tem mais aqui R$79,90 Essa é Toscana Digo, isso é Toscana A Aurora R$98,00 R$98,00 Nós aqui Essa é de Bragança agora Para fazer churrasco Agora eu vou Ver o preço da O molho de salada agora Ver onde está o molho do preço da salada Ver o preço da salada agora Vamos lá ver onde está o molho de salada Esse está aqui Esse está aqui Esse aqui tem Esse aqui tem Esse aqui tem Esse aqui tem Aqui não tem não Vou vir a outra parte aqui Vou virando o molho de salada agora Vou fazer a salada O molho de salada Estava pensando aqui, sabe, como é importante a gente desenvolver a inteligência emocional, como é importante a gente aprender a lidar com o ser humano, com as pessoas, entender um pouco sobre elas e ser o melhor ser humano que já existiu dentro de casa. Essa acho que é a busca incansável daqui pra frente, é ser a melhor pessoa dentro da minha casa, pra aqueles que vivem comigo, isso é importante também. Aumenta o coach aqui, aqui achei, 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 achei um negocinho de salada aqui, vou achar agora um negocinho de salada aqui, onde tem o negocinho de salada, aqueles molhos de salada, vou ver onde tem os molhinhos de salada aqui. O molho vai ter que estar de outro lado, tá aí mostrei o preço do ovo, da salsicha. Mostrei aí o preço do ovo, da salsicha. Depois eu mostro o preço de outras coisas mais, tem o molho pra salada, ó. Aqui ainda não é o molho de salada não, é de pimenta. Olha quanto que tá o sepeira. Só que eu já achei, é aqui ó, nesse local aqui ó, tem o molho de salada, aqui tem outras coisas, molho de alho. Ó, molho de salada que eu achei, peguei esse liso aqui, esse aqui tá 7,49 esse molho. É gostoso esse molho, ele é diferente. Tava pensando em fazer com limão e outras coisas, mas é gostoso a validade. Dia 26 do 12. Ah, dá pra até lá, dá pra consumir. Tem mais aqui em cima, da Lisa. Tem outras coisas aqui, ketchup, ketchup, antigamente eu falava ketchup, hoje é ketchup. Aqui ó, ketchup. Tem outras coisas aqui ó, olha esse aqui é rosê ó, molho à base de mostarda. Esse aqui ó, 5,19 preço aqui ó, se vocês quiserem comprar outras coisas, aproveitar outra coisa ó, tem mais aqui. Tem mais preço, tem esses preços aqui de baixo. Aqui ó, um monte de coisa, molho inglês. Esse aqui é bom pra colocar no, na carne né, 6,79. Esse outro molho aqui, tradicional, 7,49. Esse aqui, 4,59. Molho de alho. Tem mulher que cozinha muito bem. Homem também, né, os dois. Aqui, outro molho inglês. Põe mais em carne né, esses molhos aqui. É, esse aqui é 2,99. Aqui, encontrei o local que eu tava procurando, aí eu levei o Lisa. Preço do ovo ó. Preço do ovo ó. Vou ver agora o preço do ovo ó. Caipira, esse aqui é o que? Ovos vermelho. Tá 20,90 ó. 20,90. 20,90. Aqui tem outras marcas. Ó, esse, 8,99. Esse aqui é o que? Vermelho também, ó. Vou abrir aqui pra ver como que é. Dá uma aberta aqui, ó. Ó, ó como que é o ovo, ó. Isso aqui você faz na sua casa pros seus filhos. Você economiza, hein. Você economiza. Você que tem uma família grande. Tranquilo. Tem outras marcas aqui, ó. 8,50. Vou abrir aqui pra ver como é que é. Vou abrir aqui pra ver como é que é o ovo, ó. Ovo branco esse aqui, hein. Ovo branco. O que é que é esse? Esse lugar é... 8,50 o ovo. Tem outros aqui, ó. Tem outros aqui. 10,90 esse aqui. Ó, maravilhoso. Esse é caipira, ó. 10,90. Vou abrir aqui pra ver como que é que funciona esses ovos aqui, ó. Esse aqui tem uma família grande, ó. Pode levar tranquilo pra sua casa. Porque a economia aqui é grande. Tem outros ovos aqui, ó. Ó, esse de codorna. 4,99. 4,99. 4,99. Aqui, ó. Sessão dos ovos aqui, ó. Sessão dos ovos. Pra gastar menos. Você que recebe um salário aí, pra você poder gastar menos. O preço das bolachas aqui, ó. Ó, essa tá 7,20 e 75. Que a gente vem no mercado sempre mostrar o preço das coisas. De comida, esse tipo de coisa. Ó, essa daqui, o clube social. Aqui é um programa assim, ó. De preço. De preço. Vou mostrar outras coisas aqui, ó. Aqui, ó. Preço da bolacha. Balduco. 3,79. Esse aqui, ó. Tem esse daqui. Esse preço aqui. 5,98. Mabel. Outros preços aqui. 4,89. Eu acho. 3,69. Esse aqui, ó. Cracker. Esse tá barato. Esse aqui fez... Fez jus ao nome do programa. Esse aqui realmente tá surpreendente, ó. 3,69. Aqui tá barato, hein. Aqui já tá barato. Tá barato. Gostei do preço. Tô apaixonado pelo preço, hein. Inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo. No WhatsApp. Curte. Nos vemos na próxima vez. Abraço. Queridos. Desejo saúde e paz. Abraço. Bien. altado.